Bom dia, meus queridos! São seis horas e quatro minutos da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. A virada do jogo quando tudo parece perdido, mas não está. Galera, não sei se você está prestando atenção porque a esquerda tenta tirar o nosso foco, a esquerda tenta embaçar a nossa visão para que a gente não veja o que está acontecendo. Mas eu pergunto para você, quando é que na história da política brasileira você viu movimentações contra o STF como a gente está vendo agora? Movimentações como o plebiscito contra o STF, emenda constitucional contra o STF, deputados se levantando contra o STF, os pastores evangélicos, a ala evangélica se levantando contra o STF, a ala católica se levantando contra o STF, a área do ruralista se levantando contra... Quando é que você viu isso? Quando eu falo para você que as coisas têm que piorar para melhorar, você começa a observar agora. Quando eu falo para você que quando tudo parece perdido, mas não está, você começa agora a entender o que eu venho falando. Você que está aí preocupado com o Brasil, que o Brasil já era, o Brasil não tem mais jeito. Cara, eu estou dizendo para você que tem jeito. Tem jeito e as coisas estão acontecendo, mas você não está vendo. Porque se eu estou muito preocupado com outras coisas, as coisas mais importantes passam despercebidas. E nós temos que nos unir para ver isso. Cara, diz para mim, olha aí, estão querendo fazer um plebiscito. Ah, mas Fábio, plebiscito, estão querendo fazer emenda parlamentar. O senador acabou de dizer que é o seguinte, se continuarem votando em favor do AB, nós iremos para cima deles. Estão decidindo agora, na segunda-feira, se eles irão ou não obstruir o Senado, o Congresso. Cara, muita coisa está acontecendo nos bastidores e muitas pessoas não estão percebendo. E é isso que eu quero falar para você hoje. Eu quero falar sobre isso com você hoje. Quero falar sobre essa mudança, essa virada de jogo que ela já começou, mas está no comecinho. É aquela luz lá no finalzinho do túnel, mas a gente já sabe que é uma luz. Já dá para ver que tem a saída. Então a gente vai mostrar isso para você. Também vamos falar sobre matéria do Estadão indo para cima da Suprema Corte. Você não via isso. Nós não víamos as críticas à Suprema Corte. Quando Bolsonaro era presidente, não existia. Você viu a Gleice Hoffman indo para cima do Alexandre de Moraes? Por que será? Você não está dizendo que o Alexandre de Moraes é petista? Se o Alexandre de Moraes é petista, por que agora a Gleice Hoffman está brigando com o Alexandre de Moraes? Por que eles estão em conflito? Ela falou mal dele, falou mal do TSE, ou seja, o Tribunal de Justiça Eleitoral, e ele era o chefe, o chefão dali. Então eu estava falando com ele, e ele teve que falar com ela de novo. Ou seja, o pau quebrou. E no final nós vamos falar sobre essa situação de que, na sua opinião, o Lula é globalista ou o Lula é comunista? É uma das coisas que eu discordo com o Kim Paim. O Kim Paim cisma que o Lula é um globalista, que o Lula é amigo do Biden. E nós sabemos que não. Nós sabemos que Lula não é amigo do Biden. O Lula se faz ter um de João sem braço, ele tem aqueles dois deuses que vai ter que servir um deles. O outro não vai dar certo, porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Então isso aqui a gente vai falar hoje, galera. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha, a nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Dá o joinha lá. Vamos chegar aos 10 mil joinhas? Joga no grupo do WhatsApp, grupo de Telegram. Se cada um de vocês compartilhar esse vídeo com três pessoas, a gente consegue chegar à nossa meta, né? Que é muito importante. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, tem um clube de membros. Faça parte do clube de membros. Pode dar o seu Pix. Ajuda como você puder ajudar. Valeu? Então vamos direto ao assunto, sem muito ler o ler. Vamos lá, o mais importante, que é isso aqui. Bancada ruralista discutirá, na segunda-feira, obstrução do Congresso. Isso aqui é sensacional. Vamos torcer para que isso aconteça. Obstrução. Vamos torcer para que os deputados, os senadores, que todos venham obstruir o Congresso, para que algo bom venha a acontecer. O que nós não podemos fazer é cruzar os braços e deixar com que o STF governe o Brasil. Durante quatro anos de governo Bolsonaro, nós vimos uma afronta, uma afronta à democracia, um verdadeiro golpe à democracia. Tudo o que a Suprema Corte fez de leis. Ele tem feito leis. Eles simplesmente fazem leis. Eles fazem o que está na cabeça deles. Quem tem que fazer lei é o legislativo, não é o judiciário. Eles não estão ali para fazer leis. E aí usam da desculpa. Não, eu estou fazendo lei porque não fizeram nenhuma lei. Já tem lei sobre isso. Já tem lei sobre isso. E eles continuam fazendo isso. Então, a hora chegou de... Vamos criar uma obstrução. Vamos parar o Brasil. Isso. Vamos obstruir o Congresso. Faz isso para ver o que eles vão fazer. Porque se obstruir o Congresso, a gente vai ter que negociar para fazer algum tipo de coisa. Já se falam de leis que podem tirar o poder, a autoridade do STF. Já se falam de leis que podem diminuir a quanto tempo o ministro pode ficar na Suprema Corte. Ou seja, o que eles estão fazendo é um tremendo tiro do pé. Porque aquela coisa, na mesma hora que eles levantaram essas três pautas que são petistas, você tem que entender isso e falar para os seus amigos. Essa pauta do marco temporal, essa pauta do negocinho, liberando o negocinho, aquele negocinho que faz mal para a porra, liberando aquele negócio. E três, o AB, as três pautas são pautas petistas. Os petistas têm as três pautas, essas três pautas estão no STF, e a maioria dos juízes são petistas e por isso eles votam a favor dessas pautas. Então, a gente tem que mostrar para todo petista as pautas dele. A pauta dele é exatamente isso. Eles acreditam nisso. Eles acreditam no negocinho, acreditam no AB e acreditam que você tem que desmarcar essa questão do marco temporal. Uma coisa, assim, absurda que eles estão fazendo. Mas o que eu mostro para vocês é, se a bancada ruralista conseguir, na segunda-feira, começar uma instrução do Congresso, é onde as coisas começam, a luz começa a ficar cada vez maior. Entendeu? Aquela luz no final do túnel começa a ficar cada vez maior. Porque a gente está vendo deputados, senadores, vimos o Pacheco, cara, o homem mais omisso do mundo. O Pacheco despertou. O Pacheco despertou e disse que isso não é prorrogativa deles. O Pacheco acordou, galera, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. O próprio Pacheco acordou. Então a gente precisa acreditar, precisamos acreditar. Aí aqui tem uma outra matéria. Ó, é o Lula com a fralda na boca. Esse meme aqui ficou sensacional, né? Porque essa da fralda não foi fácil. Mas vai ser... Rapaz, o cara mente, mano. Mas o cara mente. Mas é que eu estou falando, ele não tem vergonha nessa cara. Tinha que botar aí uma fralda na cara dele, porque cada vez que ele fala é uma cagada. Então está saindo o cocô da boca dele. Porque é isso que sai, né? Vamos lá. Manifestantes em Londres pedem a volta... Isso aqui não, vou falar isso aqui agora, vou falar depois. Não, deixa eu pegar essa matéria aqui primeiro. Moraes é o principal alvo de pedidos de impeachment do Senado. Olha as coisas que estão ressurgindo. Casa tem 53 requerimentos ativos para o impeachment do ministro do STF. Desde 2021, pela regra atual, Pacheco não tem prazo para decidir sobre pedidos. Então o que acontece? O Alexandre de Moraes tem 53 pedidos. 53. Então a gente começa a ver a pressão, o Senado se levantando contra as atitudes do STF. Então isso aqui é muito importante que a gente entenda isso aqui. É muito importante. E eu falo pra você e repito, isso aqui é coisa que a gente não via, ó. Eu nunca tinha visto. Eu sempre vi a ação do STF contra a Constituição, contra o povo. Mas eu nunca tinha visto uma reação do povo, uma reação do Congresso, uma reação do Senado, uma reação da Câmara. Agora eu tô vendo a reação. Eu tô vendo a reação acontecendo aqui pra todo mundo ver. Todo mundo tá vendo aí acontecendo isso aqui. Bom, isso aqui era de se esperar, né? Era o mesmo grupo de pessoas. O que se acredita é que em 2026 nós teremos o Cássio Nunes e o André Mendonça. E ali as coisas podem mudar. E sem mudar muito de assunto, mas o Donald Trump, muitas das pessoas acreditam que o presidente Donald Trump vai ganhar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil, muito disputada, mas acredito que o Donald Trump vai ganhar. E ele ganhando, muita coisa também muda no nosso Brasil. Moraes determina a prisão de réu do 8 de janeiro por descumprimento de decisões judiciais. Isso aqui é uma coisa que eu falo quase todos os dias. Quase todos os dias, eu no grupo de WhatsApp, eu entro, vejo o que as pessoas estão falando e tento orientá-las, ajudá-las. Eu não acredito que eu esteja perdendo o meu tempo. Eu acredito que eu esteja ajudando muitas pessoas. Ainda que muitas pessoas não querem ser ajudadas, muitas pessoas não querem ouvir o que a gente fala. Tem pessoas que é muito complicado. Mas o que acontece? Essa pessoa tinha sido presa no dia 8. Então o que acontece? Essa pessoa foi solta de uma questão temporária e com regras. A regra é, você não pode ficar na internet, não pode fazer videozinho, não pode. Não pode fazer essas coisas, não pode fazer A, não pode fazer B. E o que a pessoa vai? A pessoa vai, não somente faz vídeos que já é ilegal, mas xinga o Alexandre de Moraes. Então eu falo para as pessoas, galera, vamos parar de usar o fígado. Usar o fígado não vai te trazer nenhum resultado positivo. Você tem que usar a cabeça. Você tem que usar as armas que nós temos contra essa situação. Então, esse tipo de coisa só vai te prejudicar. Se você é uma das pessoas que foi presa no dia 8, não crie um canal de YouTube, não faça vídeos no YouTube. Muitas pessoas perguntaram para mim, falaram, Fábio, você quer entrevistar uma pessoa que teve presa? Eu dou entrevista para você? Eu falo para eles, cara, conversa com o seu advogado. Talvez você não possa ficar dando entrevista. Talvez você não possa ficar indo para canal de YouTube. Conversa com o seu advogado e pergunte o que você pode ou não pode, porque tem as regras do que você não pode fazer. Então tem muita gente se ferrando, cara, porque estão usando o fígado. Pare de usar o fígado. Entendeu? Pare de usar o fígado, porque só vai prejudicar a você. Ninguém mais vai se prejudicar com isso, senão você. Governaciona AGU e acusa deputados de fake news por aquela questão do banheiro. Então, muitas pessoas começaram a falar que o Lula criou uma lei daquele lei do banheiro. E Lula não foi uma criação de lei. Não é uma lei. É assim, tipo, uma dica, uma ideia para que eles façam. Então não é uma lei. Então isso aí as pessoas confundiram, mas deixa para lá. Bomba! Comandante do Exército ameaça Bolsonaro com ordem de prisão. Isso aqui nós falamos no live de ontem e é um assunto que a gente tem que, cara, debater muito, é um assunto que a gente tem que analisar muito, mas de acordo com fontes que tiveram acesso à delação do do Mauro Cid, eles dizem que uma das coisas que o Mauro Cid falou é que o comando do Exército ameaçou o Bolsonaro dando ordem de prisão, dizendo que se ele fizesse isso teria recebido uma ordem de prisão. Foi o que essa pessoa está dizendo. A gente tem que prestar atenção para saber o que realmente está acontecendo. Será que isso é verdade? Cadê as provas? Eu falei para as pessoas no dia de ontem, falei, olha pessoal, se fosse verdade isso aqui, então, eles não estariam mais soltos, o Bolsonaro estaria preso. Se eles continuam investigando, é porque eles ainda não têm o batom na cueca, porque nunca vai ter, porque o Bolsonaro não fez nada de errado. Então, essa é a grande verdade. Então, eles podem ficar com raivinha, podem ficar com tudo, mas a grande realidade é que o Bolsonaro não fez nada de errado. E eu acho que o Bolsonaro está no Brasil, como eu falei no nosso vídeo de ontem, sacrificando a vida dele pelo povo brasileiro. Olha isso aqui, em parceria inédita, Brasil terá a primeira unidade da Universidade de Oxford, da Inglaterra. Isso aqui foi no 27 do 10 de 2021. Olha o que o Estadão colocou agora, Universidade de Oxford terá a primeira sede fora do Reino Unido no Brasil. Olha a data, 20 do 9 do 23. É muita cara de pau, né? É muita canalice. Vamos lá. Nesara Gesara, grupo que agia igrejas e prometia lucro de um octilhão de reais a fiéis é alvo da operação da polícia. Esse pastor foi preso e várias pessoas estão sendo presas. Eu fiz vários vídeos explicando para vocês o que é essas coisas. São coisas de teoria, são coisas completamente erradas. Mas as pessoas, em vez de me escutar, me atacavam, diziam que eu sou malvadão, que eu sou isso, isso, aquilo. Hoje, a polícia federal prendeu um montão deles, dando golpe. E o problema é que essas pessoas, eles não prometiam que você ganhou um pouquinho de dinheiro. Eles prometiam um absurdo. Tipo, você ia dar cem reais e o cara ia te dar um trilhão. Entendeu? Quer dizer, eles ofereceram mais dinheiro do que existe no mundo. No mundo não tem tanto dinheiro. Se você pegasse o dinheiro do mundo todo e desse para eles, ia faltar. Mas tem gente que me critica a mim em vez de ver que eu estou querendo ajudar para que ele abra o olho e veja o que está acontecendo com ele. Daqui a pouquinho vai dizer, não, Fábio, isso é perseguição. É perseguição. Não, isso aqui é um charlatão que foi preso. Aqui, pastor acusado de aplicar golpe em mais de 50 mil pessoas é preso no Tocantins. Então, o pastor, um cara cego aí que dizia que ia deixar todo mundo milionário, bilionário, está preso. Por quê? Porque ele realmente mentiu para o povo, levou dinheiro de todo mundo. Tem gente que ainda está com dinheiro lá e acha que vai recuperar o dinheiro. Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos lá ver agora a matéria do Estadão. Vamos lá ver o que o Estadão falou, porque realmente o que o Estadão falou foi algo muito forte e a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Olha isso aí. Estadão publica editorial criticando o STF por fim do marco temporal. Trata-se de um enorme retrocesso tanto no ponto de vista institucional quanto prático, afirmou o editorial. Olha o forte que é isso aqui. Olha o forte que é isso aqui. Então eu estou falando, cada vez você vê mais a mídia criticando as ações do STF. Por isso que eu digo que a virada está cada vez mais próxima. Vamos lá. Vamos ver agora a outra parte da nossa nossa pauta que seria o Lula comunista. Olha aqui o que a Gleice falou. Olha gente, muito importante receber aqui uma comitiva do Partido Comunista Chinês. Nós recebemos uma comitiva de alto nível. O coordenador da comitiva é um membro do Partido Comunista Chinês e está entre os sete responsáveis pela condução do país. Isso demonstra a importância que eles estão dando para a relação do PT com o partido na China e também para as relações China-Brasil. Eles disseram que essa foi uma das viagens mais importantes que eles fizeram pós-pandemia. E o presidente Lula também tem retribuído essa importância ao ir para a China, ao considerar a China uma parceira estratégica no reposicionamento internacional. Então, a partir de agora, nós queremos, com o PT, estreitar essas relações, principalmente na governança partidária, nas experiências de organização, comunicação e formação política. E queria muito agradecer ao Partido Comunista Chinês e à delegação que nos visitou aqui. Cara, inacreditável. Uma das coisas que eu discordo com o Kim Paim é exatamente essa. Se a Gleife Hoffman está dizendo ali que ela é do PT, que ela é do partido, agora junto com o Partido Comunista, abraçando o Partido Comunista, é porque o Lula mandou. Porque ela é um pau mandado, quem manda é o Lula. Tudo que é feito no PT vem da ordem do Lula. Então, é óbvio que o Lula é comunista, é óbvio que o Lula está mais próximo da China do que do Ocidente, é óbvio tudo isso. Só que o Lula sabe que o Estado brasileiro é globalista, ele não é comunista. Então, você vai ter o Exército, você vai ter as Forças Armadas, você vai ter a mídia, a grande mídia. Você pode reparar que a grande mídia é assim. Repara o que eu vou falar para você para você entender. Quando o Lula se aproxima ao Ocidente, o Lula fala coisas contra contra o comunismo, o Lula age em favor do Ocidente, você vai ver que a mídia vai falar coisas boas do Lula. Vai falar coisas boas. Porque o que ele está fazendo é a vontade da mídia, ele está fazendo a vontade dos globalistas. Agora, quando o Lula fala que não vai prender o Putin, o que acontece? A mídia vai para cima dele. Então, você vê que a mídia é o que colocou o Lula ali, é o que pode tirar o Lula dali. E a mídia é exatamente isso. Elas estão observando para ver quando o Lula fala coisas em bem ou pró Ocidente. Falou em pró Ocidente, eles elogiam. Falou pró comunismo, eles atacam. Porque a nossa mídia, o nosso núcleo ali, ele, ele está vendo isso. A mídia está vendo isso. E eles são globalistas, não são comunistas. Então, a gente tem que botar isso na cabeça e entender o que a gente está falando. Olha só esse vídeo aqui, para a gente terminar. E, olha, do ponto de vista de Brasil, eu acho que muitos de vocês devem ter feito a reflexão de ver Biden e Lula no mesmo palco, sabendo exatamente quem ordenou a espionagem, a destruição das empresas brasileiras, o golpe contra a Dilma e colocar a Lula na cadeia. Politicamente. Importantíssimo, Leonardo, politicamente. Qual foi o poder político e os líderes políticos que coordenaram todo esse processo? Obama e Biden. E isso está escrito na história a ferro e fogo. E não pode ser desmentido. E agora ele é amigo do Lula e quer proteger os trabalhadores mundiais? Pois é. O Lula sabe muito disso. É indefensável, Leonardo, é indefensável. É que o Lula agora não está mais com a capa do, entre aspas, criminoso. Agora ele está com a aura do herói. Sim, o Lula foi reabilitado por esses caras também, né, Leonardo? Eles não são totalmente estúpidos. Eles sabem virar a narrativa quando lhes convém. Eles viraram a narrativa e o Lula passou a ser um grande líder entre aspas respeitável. Então você viu que esse aqui é um líder da esquerda brasileira, um líder do petismo, eles têm o maior amor por ele, uma liderança do PT basicamente de esquerdista. E ele diz umas coisas que a gente vem falando aqui há muito tempo, que o sistema botou o Lula na cadeia, depois o sistema tirou o Lula da cadeia, o sistema pegou o Lula da cadeira e colocou na cadeia, depois tirou da cadeia e colocou na cadeira. Por isso que a gente fala que o Lula, para tirar o Lula agora, se o sistema quiser, o sistema tira. Mas é exatamente isso, o sistema só vai tirar o Lula se ele for de uma vez por todas para cima do comunismo. Por isso que fica claro que o Lula não é globalista. Fica claro, 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 claro. Ele não é globalista porque se fosse globalista, ele não estaria negociando com o Partido Comunista Chinês, não estaria negociando, se aproximando ao Putin cada vez mais. Não tem, não tem como o Lula não ser o que a gente sempre falou que ele é, que é um grande comunista. É isso que o Lula é. A pessoa tem que entender isso. O Lula é isso que a gente está vendo. Então a gente tem que abrir a nossa mente e entender o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá bom? Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. São 22 minutos. Que você tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Eu vejo você no vídeo mais tarde. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Abraço.